A VENÇA DEIS 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 Aí eu fico doido com o mestre mamé, eu e meus amigos arrobinado de mulher Tenho olhadido pro baixo pra mulher do cima, poxa amigo bom, poxa amigo de menina Na casa da vizinha botaria na sala, vem, e na sala, e na sala Pega o danadinho ris, pega na cara, na cara do papai Na casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho ris, pega na cara, na cara do papai Puxa o Rodrigão, olha a pegada, olha o swing, junto o moreno, ao rico Falou em cima Para na casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho ris, pega na cara, na cara do papai Vem lá na casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho ris, pega na cara, na cara do papai Aí eu fico doido com o mestre mamé, eu e meus amigos arrobinado de mulher Tenho olhadido pro baixo pra mulher do cima, poxa amigo bom, poxa amigo de menina Na casa da vizinha botaria na sala, vem na sala, na sala Pega o danadinho ris, pega na cara, na cara do papai Vem lá na casa da vizinha botaria na sala, na sala, na sala Pega o danadinho ris, pega na cara, na cara do papai Puxa Rodrigão, olha a pegada, olha o swing, junto o moreno Ao rio, olha o swing, Ravel Cedês Puxa Rodrigão Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar, mas eu Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar, mas eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar, mas eu Seu marido é ruim, quem é bom sou o meu Larga seu marido, mulher, e vem morar, mas eu Puxa Rodrigão Uh, viu, Tão Moreno Ao rio Grande abraço, meu parceiro Gê-Livão, no forró sem preconceito Tamo junto, misturando, meu parceiro Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Mulher, você tá salvando Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá salvando Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertando, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertando, meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Puxa, Rodrigão Olha a pegada, olha o suelo Milton Moreno Ao Rio E o telefone em contato 011-987-387793 Milton Moreno O encanto do forró Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, regatada no lar Mas se deu mal, me conorrou Só lá que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Deu um up, te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade, eu ligo pra ti Já amanheceu, vou ir embora Deu um up, te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade, eu ligo pra ti Puxa, Rodrigão Olha o suelo Galera do Maranhão Galera do Piauí Grande abraço, meu coelho Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, regatada no lar Mas se deu mal, comigo não rolou Escola que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, vou ir embora Deu um up, te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade, eu ligo pra ti Já amanheceu, vou ir embora Deu um up, te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade, eu ligo pra ti Puxa, Rodrigão Olha a pegada Olha o suelo Mildo Moreno O Encanto do Torró Ó meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu A confusão foi do carai Acei a noite com a queiga do papai Ó meu Deus do céu A confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu A confusão foi do carai Acei a noite com a queiga do papai Tava no motel Telefone dela Pupou Olhei na ligação Foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado E agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Ficava no motel, telefone dela tomou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Costura, rapaz Eu tô morena, ao rio Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nasci a noite com a queiga do papai Tava no motel, telefone dela tomou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Oi dessa mina é um lanchinho do papai E tava no botão teléfono e ela topou Olhei na ligação pra meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Oi dessa mina é um lanchinho do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Nasci à noite com a keiga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Oxe, Rodrigão, costura, meu filho Olha a pegada, olha o seu índice Tudo moreno, ao rio Olha esse tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Criudo Moreno, ao rio Abração meu parceiro, Gilalima, estou aqui só Chama a novinha na catrãca que ela gosta Rossa, roça na catrãca que ela gosta Rossa, roça na catrãca que ela gosta Pegue a Isabel e vai chamando ela no creio Pegue a Isabel e vai chamando ela no creio Creio, pega a Isabel e vai chamando ela no creio Creio, pega a Isabel e chama no creio Corrô tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol raiar Sanfoneiro, puxa o bola que eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do véi 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 Puxa o Rodrigão, costura meu filho Diretamente o estúdio A essa, vamos rumo misturar A manovinha na catraca que ela gosta A manovinha na catraca que ela gosta Roda, roça na catraca que ela gosta Roda, roça na catraca que ela gosta Pega Isabel e vai chamando ela no creio Pega Isabel e vai chamando ela no creio Creio, creio, é que Isabel chama no creio Creio, é que Isabel chama no creio Corrô tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol roiar Salvoneiro, poço, pole que eu tô cantando assim Desce novinha no colinho do véi 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 Vem descer no colinho do véi, vem É do Divulgações, ou moral de Rafael Campeão. Ei galera, meu tumore não chegou, trazendo a pisadinha só falando de amor. Ei a nova dança que você vai aprender, meu tumore nesse naí você vai ter que fazer. Ei, dá bom dia, quando passa a noite você tem que dar bom dia. Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei galera, meu tumore não chegou Fazendo a pisadinha só falando de amor Ei galera, meu tumore não chegou Fazendo a pisadinha só falando de amor Ei a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensina e você vai ter que fazer Ei a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Um abração pra galera Que divulga meu tumore não nas redes sociais Grande abraço, meu tumore não Juntos misturados Meu parceiro Ravel Cedês Meu parceiro Chico Cedês Pode deixar a galera em grande abraço, meu tumore não E ele lá no van Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele Eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar, o que tava passando Falou que levou caia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nome dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é por nenhum falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é por nenhum falido A mulher foi embora e levou tudo pra sua mulher Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu O meu lado só resta a solidão Quem sabe dar Mas tenha certeza aqui no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Ravelcides.com.br Que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Amor, que bom rever você 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 H menor H menor H menor Amor, que bom rever você É aquele cara que está ali no quarto andar Desesperado, tentando se jogar Ele falou por ganhar Ele falou por ganhar da sua amada Mas a desgraçada Cruzou com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas meu amigo você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa no bar Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifrudo Descada aí Descada aí, seu corno O que é que há? Você levou, foi ganhando Foi mesa pra voar Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifrudo Descada aí Descada aí, seu corno O que é que há? Você levou, foi ganhando Foi mesa pra voar Arrocha, Andrião Precisa, Múlia A galera daqui de Gingafia Marcelo, Marcelo Santos Marcelo, Edmário Toda essa galera aí da Gingafia Arrocha, arrocha Quem é aquele cara que está ali no quarto andar Despendurado, tentando se jogar Ele falou que foi ganhada a sua amada Mas a desgraçada puso com o carreteiro Ela vivia na mesa do camaré E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do ar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu forno, quer que há Você levou, foi ganhando, foi asa pra voar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu forno, quer que há Você levou, foi ganhando, foi asa pra voar Poxa, Rodrigão Arrocha, arrocha Abração pra galera da Bahia Galera que curte o Mildo Moreno aí Galera de Cansansão Monte Santo Peuquice da Cunha, Fijinho Monte Santo Um grande abraço a todos meus amigos e minhas amigas Todos meus familiares Te apoia, Mildo Moreno Veja, Mildo Moreno Quero pesquisar Um grande abraço a todos meus amigos Great Entretido Arrocha Fa Expedição Pel anda Larajada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto